Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo? Vamos fazer uma carne meida vegana, feita com banana ou casca de banana. Você pega a banana, lava bem lavadinha, tira aí todas as imperfeições, essas beiradinhas pretinhas, tá bom? Lava bem lavado, se você é a primeira vez que tá aqui, já se inscreve, já curte, já compartilha e fica olhando aí essa ideia. Aí você limpa tudinho, tira todas essas coisinhas aí pra ficar feio, né? Então, e outra coisa, fica até o final, que no final eu vou te revelar um segredo que você vai ficar de boca aberta quando souber o que eu vou te falar. É um segredo daqueles bem segredados mesmo, sabe? Aí você vai pegar a banana, lavou tudo direitinho, enxagou, tirou todas essas traquinhas, essas sujeirinhas. Aí você vai pegar um garfo, você vai descascar, aí você vai pegar um garfo. E vai passando o garfo, que é pra ela ir abrindo bem fininha, pra ficar umas tirinhas, bem fininha. Você vai fazendo isso com o garfo. E vai fazendo, tá aí descascando. Aí você puxa assim, ó, com o garfo. Vai puxando com o garfo, que vai ficando umas tirinhas fininhas. Na largurinha do dentinho do garfo. Depois, você vai cortar, que aí vai ficar bem pequenininho. Esse negócio branquinho que sai no garfo, você joga fora, tá? Porque fica uma cica. Aí não vai ser bom. Tá vendo? Você corta bem fininha. Vai ficar menor do que uma carne moída mesmo. Eu, gente, não sou vegana, mas eu vi a receita e resolvi mostrar pra vocês. Por quê? Por causa do final, do segredo que eu vou te contar. Então, aproveitei duas ideias em uma. Né? Sabe quando você juntar fome com a vontade de comer? Então você já faz tudo de uma vez só. Aí você vai colocar aí, eu coloquei óleo de pimenta rosa. Vou deixar aqui na descrição como que você faz esse óleo. É super saudável, gente. Muito bom. Óleo de pimenta rosa. Já ouviu falar? Vou deixar aqui o link na descrição. Aí você coloca o alho, dá uma fritadinha. Mas não deixa queimar não, tá? Só dá uma murchadinha. Depois você coloca aquelas casquinhas que você picou bem fininho. Coloca e vai mexendo. Até ficar fritinho, tá bom? Mexe pra lá, mexe pra cá. Cuidado pra não queimar. Fica de olho no negócio. Olha, tá fritinho. Aí você coloca os temperinhos, tomate, alho verde, pimentão, sal. Bota um pouquinho de água. Aí tampa. E você vai deixar cozinhar. Não põe muita água, não, tá? Põe só um pouquinho. Tanta e espera um pouquinho. E deixa cozinhar. Pronto. Tá pronto. Olha só que bonito que ficou. Não ficou igualzinho mesmo a carne moída? Aí agora vamos experimentar esse negócio. Vamos ver o sabor. Botei ali um pouquinho no arroz. E vamos experimentar. Vê se ficou bom esse negócio. Eu nunca comi a primeira vez. Até que eu não fico com gosto de banana, não. Não ficou doce. Não ficou com cica. Eu colocaria um pouquinho mais de sal. Ficou meio sem sal pra mim. E olha que eu não sou de comer comida salgada. Mas dá pra enganar. Dá pra enganar. Mas agora eu vou revelar o segredo das lanchonetes. Tem carne moída aí um pouquinho só? Olha o que eles fazem. Eles pegam um pouquinho de carne moída. Nesse caso aí tem 200 gramas. Eu pedi exatamente 200 gramas. Porque eu quero dobrar esse tanto. Quero fazer 400 gramas. Eu pedi 200 gramas no mercado. E temperei. E coloquei pra fritar. Aí fritei aí. Depois de frito. Aí depois de fritinho. Você vai colocar naquela carne. De banana. De casca de banana. Olha só. E vai ficar maravilhoso. Esse é o segredo. De algumas lanchonetes. Eles fazem isso pra multiplicar. A carne do salgadinho. Entendeu? Olha só o tanto que deu. Dobrou de tamanho. Aí você coloca aí. Um temperinho de carne. Eles colocam o temperinho. Pra acentuar o sabor da carne. Entendeu? Aí você tampa. Dá uma mexidinha. Tampa. E deixa secar um pouquinho essa água. Que é pra colocar dentro do salgadinho. E assim a gente vai na lanchonete. Come o salgadinho. Baca o pimentinho. Em ketchup. O ketchup é meio adocicado. E a gente nem percebe. Ó. E aí? Gostou dessa ideia? Faz aí pra experimentar. Pra ver se é verdade. Vamos experimentar? Vamos ver se ficou bom. Coloquei aí no arroz. Vamos ver. Hum. Não é que ficou bom esse negócio, gente? Ficou delicioso. Não fazia ideia que ficava tão bom. Assim. Delícia. Meu almoço. Maravilhoso. Coloquei aí uma beterraba pra aumentar a imunidade. Porque a gripe tá brava por aqui. E ficou muito bom. Gostei. Vou aderir à ideia. Curta, compartilha, comenta. E se inscreva no canal. Beijo. Beijo. Tchau.